Olá pessoal, eu falei para vocês sobre um software de planejamento digital de implantes, o software Blue Sky Plan, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como utilizá-lo e como eu planejo os meus casos. Então após instalar o programa, eu vou solicitar da clínica radiológica os exames do meu paciente, vou solicitar os arquivos Daikon, que são os arquivos realizados durante o exame tomográfico. Vou abrir esse arquivo no meu computador, então quando o programa está instalado, automaticamente ele detecta esse arquivo. Eu vou abrir esse arquivo, que já vai abrir diretamente no programa. Aguardo o programa fazer a compilação desses arquivos. Ele está analisando os arquivos, e aí ele abre essa janela inicial, no qual eu já posso clicar direto em OK, e ele automaticamente nos dá o campo de visão, ou então eu posso personalizar, clicar, clicando aqui em personalizar o campo de visão, e eu vou personalizar o tamanho da janela que eu quero visualizar no exame. Então aqui nessas setas, eu posso aumentar ou diminuir o meu campo de visão. Então aqui, eu estou diminuindo o meu campo de visão, anterior, posterior, de uma forma de deixar o arquivo mais leve, um arquivo não tão pesado. Então eu vou clicar em OK, e aí ele vai abrir esses arquivos diretamente no programa. Aqui está a janela inicial, já do programa Blue Sky Plan. E o meu primeiro passo, é alterar a edição do modelo, aqui no canto superior direito, para a edição do modelo, confecção de guia cirúrgica avançada. Clique em OK, ele já vai permitir essas abas, algumas opções a mais. Após isso, eu vou selecionar a minha vista, e como eu vou trabalhar, aqui já está selecionada a vista em plano tangencial 3, que geralmente é a nossa preferida, onde ele vai nos dar 5 janelas de visualização, uma janela panorâmica, uma janela com a vista 3D, uma janela com a vista axial, outra janela com a vista de cortes transversais, e outra janela com a vista 360. Observem essa linha verde, e a gente pode manuseá-la em torno de 360 graus no corte. Então, após isso, o programa também nos dá a opção de detectar o nervo, no caso, quando for mandíbula, a gente vai detectar o nervo alveolar inferior. Então, eu vou aqui na lista de nervos, em painel, lista de nervos, eu posso detectar esse nervo manualmente, ou posso fazer uma detecção automática desse nervo. Eu vou optar pela detecção automática, então, automaticamente ele detectou o nervo, lado direito, lado esquerdo, eu vou conferir se realmente esse nervo foi detectado corretamente, então, corro um pouquinho aqui os cortes, nessa janela dos cortes transversais, eu confirmo, se esse nervo está na posição correta, aqui, eu observei que ele está, então, a gente vai dar prosseguimento ao nosso planejamento. Nesse caso, é um planejamento do implante unitário, na região do elemento 46, e agora, nós vamos, através de uma ferramenta de medição, mensurar a altura e a largura desse osso remanescente. Então, nós vamos aqui na opção de medida de distância, clico, seleciono essa opção, eu posso maximizar essa janela dos cortes transversais e fazer essa medida que vai do teto do canal do nevo alveolar inferior até a crista. Aqui, nós mensuramos essa distância e ficou aqui em 16,19 milímetros. Seleciono novamente e aí vou fazer essa medição na crista e aqui nós observamos em torno de 7 milímetros. Observamos também uma reabsorção óssea aqui na região vestibular da região e vamos agora analisar se essa reabsorção ela inviabiliza ou não a instalação do nosso implante. Então, para instalar o nosso implante, nós vamos na opção adicionar implante aqui no centro nessa linha de ferramentas clique em adicionar implante aqui eu vou selecionar o sistema de implante que eu vou utilizar aqui no caso nós vamos utilizar os implantes da SIM então nós temos a opção aqui de SIM implante system vou selecionar a opção de implante conimos 3.8 por 10 e vou selecionar a opção de orientação desse implante se é maxila ou mandíbula no caso em questão será em mandíbula então selecionamos o implante 3.8 por 10 e agora vamos posicioná-lo na opção desejada então notem que eu cliquei aqui automaticamente aparece esse implante e aí se eu clico em cima dele e mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse eu consigo posicioná-lo de acordo com a posição que eu desejo então aqui eu vou deixar ele em torno de 2 milímetros infraóssico que é um implante com limós e aqui eu observo que mesmo com essa perda óssea não inviabiliza a instalação do meu implante a instalação que é nasce as 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 Obrigado.